Segunda temporada de The Last of Us Encomenda oficial da segunda temporada, a HBO ouviu nossos pedidos e encomendou a adaptação da sequência, The Last of Us Parte 2, para a segunda temporada. Uma notícia que deixou os fãs eufóricos. Adiamento devido à greve Infelizmente, o lançamento da segunda temporada foi adiado devido à greve dos roteiristas. No entanto, agora podemos comemorar, pois o desenvolvimento está finalmente progredindo. Projetos de alta prioridade Além de The Last of Us, a HBO está concentrando esforços em projetos de alta prioridade, como Euphoria Season 3 e The White Lotus Season 3. Preparem-se para um verdadeiro festival de séries incríveis. Entusiasmo de Craig Mazin O showrunner Craig Mazin está ansioso para retomar o trabalho na segunda temporada assim que a greve for oficialmente suspensa. A dedicação dele à série é contagiante. Início da escrita em fevereiro O processo de escrita da segunda temporada teve início em fevereiro, e o roteiro do primeiro episódio já foi enviado. Mal podemos esperar para saber o que nos aguarda. Possível início das filmagens em 2024 Existe a possibilidade empolgante de que as filmagens da segunda temporada comecem em 2024, o que abre a perspectiva de um lançamento potencial em meados de 2025. Preparem-se para mais ação e emoção. Possíveis influências no cronograma Vale ressaltar que o cronograma pode ser influenciado por potenciais conflitos de agendamento e, é claro, pela resolução da greve dos atores. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o universo de The Last of Us. E claro, não deixem de compartilhar nos comentários o que estão mais ansiosos para ver nessa nova temporada. Até a próxima, galera!